Casamento à moda antiga, ou seja, em que os pais escolhem a noiva para os filhos, pode parecer uma coisa bem ultrapassada, mas o reality do TLC provou que ainda tem muita gente aí de olho nessa prática bem esquisita, por sinal. E olha que eu não tô falando de gente que não sai de casa não, que mora no meio do mato, ou que tem uma religião aí também bem conservadora. Por exemplo, a Úrsula e o Devan da segunda temporada deram o que falar porque eles parecem o tipo de pessoa que você conhece numa balada ou num bar. Mas eles eram incompatíveis desde o primeiro segundo e isso rendeu muitos momentos de climão. Pelo visto, os pais do Devan não tinham nem noção de quem era o filho deles ao escolher a mulher. Vamos relembrar o que eles passaram? E no final eu vou contar pra vocês se eles ainda estão juntos ou não. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Devan, de 26 anos, era um cara que tava lá curtindo a vida de solteiro quando aceitou participar da experiência. Ele vivia na Flórida, trabalhava com vendas corporativas e já tinha sido jogador profissional de futebol americano. Mas teve que largar a carreira após sofrer algumas lesões. Segundo ele, ele se envolveu com mulheres erradas, abre aspas, só por diversão. E agora tava procurando uma esposa porque não queria ser o cara de 30 anos solteirão nos casamentos e nas festas dos seus amigos. Como se tivesse alguma coisa errada em ser dessa pessoa. Eu sou essa pessoa. O cara também disse em uma entrevista ao jornal Local de Tempa, na Flórida, que ele havia sido chamado pra participar da 12ª temporada de The Bachelorette, que em português se chamou, né, A Despedida, onde iria disputar o coração de Jojo Fletcher. Não rolou, né, porque lá na época ele teve uma virose durante as gravações. Será que ele aceitou participar de casamento à moda antiga só pra aparecer na TV? Fica aí o questionamento. Devana e seus pais tinham expectativas bem diferentes de mulher, porque enquanto o rapaz tava pensando em uma pessoa toda sarada, que fosse ser bem sexy, né, seus familiares, é lógico, tavam pensando em alguém que pudesse pagar as contas e criar uma família, como qualquer outra pessoa faria. Depois de avaliar alguns perfis, a Liza e o Frank chegaram em Úrsula, de 29 anos. No vídeo de apresentação, ela se descreve como uma pessoa independente que mudou de casa sozinha aos 19 anos pra recomeçar sua vida. Ela é dona do seu próprio negócio e viaja muito, por isso não tem muito tempo pra ficar aí namorando também. Já deu pra sentir as diferenças entre os dois, né? Bem, 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 bem. Os atritos iam começar logo cedo, né, já que ao conversar aí com os pais do cara, a Úrsula abriu o jogo e revelou que entrou em contato com ele pelas redes sociais. O pai dele até pensou em substituir, né, a Úrsula por outra candidata, mas a Liza queria que a Úrsula fosse a nora dela. Logo, ela iria se arrepender porque a Úrsula não queria dar um neto pra eles e nem pretendia adotar o sobrenome da família, pelo menos por enquanto. Um dos momentos bizarros é aquele em que o Devan vai se encontrar com uma cerimonialista que é ninguém menos que uma de suas ex. E ele nem pretendia contar isso, né, pra noiva dele, né, pra Úrsula, já ciente de que isso daria uma torta de climão. Assim que eles se casaram, ainda vestidos de noivos, a Úrsula foi bem direta ao perguntar ao seu marido como ele se sentia ao assinar um acordo pré-nupcial. O Devan disse que achava, né, uma escolha segura e certa, mas a gente vê na cara dele que ele tá meio contrariado de ter que fazer isso. Em entrevista à produção, a moça explica que é a melhor coisa a se fazer em um casamento, especialmente um casamento arranjado, porque não se sabe, né, se a outra pessoa é louca ou se ela só quer o dinheiro dela, enfim. Quando a Úrsula volta de uma viagem que ela fez depois da lua de mel, o seu marido dá lá a bela notícia de que eles vão sair com um grupo de amigos, onde tem várias garotas com quem ele já dormiu. Só por tudo isso, só por tudo isso aqui, você já deve ter chegado aí à conclusão que isso não daria certo, né? E realmente não deu certo. O Devan e a Úrsula estão cada um pra um lado, curtindo suas vidas com seus novos parceiros. O Devan atualizou sua descrição no Instagram pra ex-atleta, astro de TV e modelo. E apesar de ter algumas fotos da Úrsula lá no feed, ele namora uma morena que nós não sabemos o nome. Já a Úrsula tá atuando como advogada sem fins lucrativos, como ela mesma diz, e ficou noiva no começo desse mês do seu novo crush, que é o guru fitness Buddy Rivera. O casal parece estar muito bem, né, obrigado. E há quem diga também que ele lembra um pouco o Devan. E aí, será que lembra? Você já imaginava que eles iriam se separar ou não? Tem outro casal babadeiro aí de programas como esse que você era fã? Me conta aqui nos comentários. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.